E aí galera que assistiu o canal Herbert Araújo, HBT Bass, beleza? Hoje eu vim trazer esse vídeo aqui pra estar mostrando pra vocês que o canal ele tá bem organizado em pastas, né? Então, um exemplo, vocês podem vir aqui em playlist e procurar assuntos específicos, é um exemplo. Eu só quero ver os loops de bateria. Vocês vão clicar aqui, ó, loop de bateria, e aqui só vai ter loop de bateria. Então, um exemplo, eu quero ouvir esse loop 1 aqui. Ele vai começar a tocar o loop 1, ó. E assim que ele terminar já vai ir pro loop 2, harmonia, em dó, entendeu? É, voltando lá pra playlist. É um exemplo, aqui é os baixistas que eu curto, que eu gosto de ouvir. Então, se você quiser dar uma olhada, servir como referência, tá aí todos os baixistas que eu gosto de ouvir, que eu curto, né? Vocês também vão poder tá vendo aí. E cada vez mais eu tô assistindo mais vídeos, então... Claro, né? Eu já assisti bastante, mas eu vou separando de uma forma assim, consciente pra vocês poderem ver também. Aqui é os grooves, os covers que eu faço, as formas que eu estudo, né, tal. Vocês podem ver aí também. Aqui é mais voltado pra aula, né, técnicas. Então, tem introdução a técnicas aqui pra mão esquerda. Aí depois eu abordo cada assunto separadamente, que é o hammer on, pull off, notas mortas, slides, thrills. É, futuramente tem mais vídeo aí, ó. De lutearia, tem esses três. Claro que tá pouco mais... De pouquinho em pouquinho a gente vai enchendo, né, o canal. Essa playlist aqui, que é o HBT Aulas. É, mais pra iniciante, né, onde eu tô abordando desde o início do contrabaixo até o básico, assim, a primeira etapa que a gente precisa saber, né. Toda a parte de teoria musical, ó, que é... Introdução a teoria musical, é campo harmônico, é... As tipologias dos intervalos, campo harmônico com tetrade, é... Escala maior e menor, campo harmônico menor... Tá tudo aqui. E futuramente aí eu pretendo criar mais playlists, né, que é... Improviso, é... Ritmos... Vai ter bastante... E isso tudo é pra deixar o canal mais organizado, né, pra também você não ficar... É... Quebrando cabeça, ah, tá tudo bagunçado. Se você, um exemplo, você é iniciante e quer... Aprender passo a passo aqui, já tá na sequência certa, ó. Do primeiro vídeo ao décimo quinto, já tá na sequência certa. É só você clicar na apresentação e após acabar um vídeo, já vai vir um outro na sequência certinho. O que você precisa estudar, ok? Se você quiser ver todos os vídeos do canal, é só vir aqui na... Na guia vídeos. E aí vai tá todos os vídeos. Você pode ver todos os vídeos aí. Carrega mais aqui. Vai tá todos os vídeos do canal, beleza? Então, esse foi esse vídeo, mas pra deixar esclarecido aí como pesquisar determinado termo, né, como tá visualizando aí o canal... Já chegaram a perguntar pra mim, ah, você tem conteúdo de campo harmônico, né, de campo harmônico? Sendo que ele tá assistindo um vídeo, um exemplo de cover. Só que ele perguntou pra mim se tem conteúdo de campo harmônico. É porque ele não deu uma visualizada no canal, né. Mas tem, tem conteúdo, você pode forçar o canal aí, tem conteúdo de campo harmônico, tem cover, tem conteúdo de groove, aula de groove. E é isso aí, beleza, galera? Se vocês estão gostando dos vídeos, deixe seu comentário aqui abaixo desse vídeo. Não esquece de deixar um joinha, se inscrever no canal pras próximas atualizações de vídeo, beleza? Um abraço e fiquem com Deus. Um abraço e fiquem com Deus.